Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, começando mais um vídeo aí pro canal, tá bom? E pra quem tá chegando aí no canal, tá? Todas as sextas-feiras eu deixo um passo a passo aí, tá bom? Pra iniciantes e pra outras pessoas também que já faz e eu passo um pouco do que eu sei, tá bom? Do que eu aprendi, tá bom? Então não se esqueça de deixar seu joinha pra fortalecer aí meu canal, se inscreva, tá bom? Ative o sininho, comente que é importante pra mim, tá bom? Então gente, no vídeo de hoje que eu vou trazer pra vocês vai ser de risco, tá? Quem me falou, ela falou que tinha dificuldade foi a Dayane Alencar, tá? Lá no Instagram, no meu Instagram. Ela me chamou lá e falou que tinha dificuldade em fazer risco. Um xadrezinho, tá? Então hoje eu vou fazer uns modelinhos aqui. Eu ia fazer só um, mas como é muito simples, muito rápido, eu vou fazer outro, tá bom? Até onde o celular for dando aí pra gravar, eu vou tá fazendo aí pra vocês, tá bom? Então o primeiro que eu vou fazer é o que ela falou que tem dificuldade em fazer, ok? Ó, eu vou usar esse pincel aqui que é da Marco Boni, da marca Marco Boni, mas só que ele já tá apagado aqui, tá? Ele aqui só tem três cerdas, só tem três cerdas, só deixei três cerdazinhas. Ele já veio assim, tá gente? Amassadinho e tudo, não foi o que amassei não. É aquele compridão que vem no kit, tá? Aqui só tem três cerdazinhas dele. É um desse aqui, ó. Tá? Desse comprido aqui. Você vai, já tem vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha aí, tá? Como adaptar o pincel. Ó, Marco Boni, tá? Eu botei ele aqui pra vocês verem. É só tirar as cerdas. Vou usar esse aqui pra fazer arabesco, tá? Esse aqui é da Marco Boni também. Esse aqui não está adaptado, ele está exatamente do jeito que ele veio. A única coisa que eu fiz foi cortar um espelho que fica arrebitado, tipo esse que tá aqui agora. Tá bom? Vai arrebitando, eu vou tirando, tá? Mas não adaptei. Gosto de usar ele do jeito que ele tá. Esse aqui é o número 800, tá? Da Companhia das Artes, número 1, que eu uso também. Tá bom? Não sei se eu vou usar ele agora, mas ele tá aqui. Já vou logo apresentando, tá? O da Tigre também, número 3 barra 0, pincel para unha, tá? Esse aqui está... Não está adaptado. Eu não adaptei. Está exatamente do jeito que veio, tá bom, gente? Então, gente, esses são os pincéis que eu vou estar utilizando. Não sei se eu vou usar todos, mas deixa aqui. Vamos ver até quantos vai dar pra mim fazer aqui, ok? Então, gente, eu vou estar usando a tinta preta, tá? Da Naturicolos. A tinta branca da Naturicolos. Lembrando, tá, gente, que ela tá um pouquinho rala, que eu sempre deixo ela rala, pra poder estar manuseando melhor. Ela adere melhor no pincel, tá? Hoje eu não vou usar matização nem nada. Então, como vai ser só risco, é só risco mesmo e pronto. Vamos embora, tá bom? Então, gente, eu vou fazer o quê? Formelar meu pincel aqui, ó. Gente, não tenha medo que o pincel é grande. Quanto maior ele for, mais habilidade você vai ter, tá? Você vai ganhar. Porque curto demais, você fica... Sabe? E ele grande desse jeito, você não tem problema nenhum. Você vai usar tranquilamente, tá bom, ó? Melei lá na tinta, tira o excesso aqui na tampa, ó. Então, o que ela falou que tem dificuldade, foi essa. Então, eu gosto sempre de girar o pincel assim, pra mim, ó. Pincel não, gente, a cartela, tá? Ó, o primeiro eu ponho aqui no meio, ó. Ó, tá vendo? Primeiro eu ponho aí no meio. Gente, se eu tremer um pouquinho, é normal, tá? Sempre pela manhã, eu tô sempre tremendo. Só a tarde é que para isso, tá bom? Mas dá pra fazer, ó. O segundo eu venho aqui e ponho aqui do lado, ó. Gente, não tem dificuldade, não. Você só encosta a ponta do pincel lá, ó. Encostou lá, deita ele, ó, e arrasta. E já vem subindo, ó. Subindo, que eu digo, levantando um pouquinho a mão, tá? Então, não tem dificuldade nenhuma. Tocou, ó, arrasta e sobe. Tá? E olha que eu tô tremendo. Ó, encosta, arrasta, já vem subindo. Tá bom? Encosta, ó, arrasta e sobe. Encosta, arrasta e sobe. Tá bom, gente? Aí, gira o pincel aqui, ó. O pincel, não. O cartão. Ó, aqui embaixo eu passei base fusca, tá, gente? Aqui embaixo tem base fusca. Base fusca, tá? Esqueci de falar isso. Aí, você não fez assim, desse lado? Você vai girar o cartão assim, ó. Aí, você bota a primeira aqui, ó. Vem aqui assim, ó. Ó, encosto e arrasto e sobe. Tá? Encosto, arrasto e sobe. A mesma quantidade que você botou nesse daqui, você vai pondo o outro. Até onde der. Tá? Ó. Vai no olhômetro mesmo, ó. Encosta, arrasto e sobe. Tá vendo que não tem dificuldade, ó? Encosto, ó. Deita o pincel, ó. Vem arrastando, ó. E vem subindo a ponta, ó. Tá bom, gente? Ó. Encosto, deito, arrasto e puxo. E já vem subindo, tá? Subindo é aqui atrás, ó. Subindo. Pincel. Não venho reto do jeito que eu venho, não. Eu já venho subindo pra ele pegar só a pontinha aqui, ó. Veja aí. Ó. Não deitei ele. Ó. Quando eu deitei, já tá. Se eu quisesse tirar sem puxar, eu já tiraria. Tá bom? Vou fazer uma aqui, ó. Arrastando. Aqui eu fiz só deitado e tirei. Mas é sempre bom fazer tipo assim, ó. Encosto. E venho arrastando. E venho subindo, levantando, ó. Tá bom, gente? Então, isso aí foi o nosso primeiro risquinho aí. Lava o pincel, tá, gente? Importante demais. Lave seus pincéis. Aqui já tem hidratante. Hidratante de corpo. Que eu ponho dentro de um vidrinho aqui, ó. Ó. Lavei ele lá e vou guardar ele assim, ó. Cheio de creme, gente. É importante. Guarda seus pincéis com creme, tá? Porque senão estraga. Pronto. Fez esse daqui, ó. Olha como ficou bonitinho. Tá bom, gente? Não tem dificuldade. Quanto maior o pincel, melhor. Esse é o segredo. Quanto maior o pincel, melhor. Quanto maior o pincel, melhor. Ok? Então, aqui, ó. Vamos fazer outro. Agora, vou mudar a cor da tinta, tá? Vou na cor... Na tinta preta, tá, gente? Vou fazer um aqui. Vou pegar esse meu pincel aqui, ó. Número 801. O da Companhia das Artes. Tá? É um pincel filhete também. Eu acho que esse aqui tá adaptado. Tá? Tá adaptado também. Adaptei, tá? Tirei as duas cerdazinhas dele. Ó, gente. Vou fazer aqui um... Um arabescozinho, tá? Ó. Encosta aqui. Aqui não é o cantinho, né? Você encosta aqui e você puxa. Um. Dois. Deixa eu ver se tá dando pra ver, tá? Três. Quatro. Eu sempre vou fazendo assim. Eu gosto de ir contando. Depois eu vou dando uma... Ó. Fez esse risquinho aí, ó. Só assim já tava bonito, né? Mas eu vou trocar o pincel, tá? Vou trocar o pincel por esse daqui, ó. Cada um tem sua função, gente. Esse aqui é bom pra fazer isso que eu fiz aqui agora. Já esse daqui não dá pra fazer o xadrez. Tá? Só se ele tivesse menos cerdas. Mas eu não gosto porque ele é... Pequeno. Então, pequeno você treme mais. Então, o melhor é ele comprido. Tá? Pra fazer esse daqui. Pra fazer esse daqui, esse desse tamanhinho aqui. Tá? E pra fazer o que eu vou fazer agora, esse aqui, esse daqui. Tá? Menor. Vem diminuindo os tamanhos dos pincéis. Ó, meu pincel tá cheio de creme guardado. Tá vendo? Aí eu lavo, ó. Tiro o creme e vou usá-lo. Ó. Mela um pouquinho lá na tinta, na preta. Ó como eu tô tremendo. É normal, tá, gente? Sempre pela manhã eu tô assim. Por isso que eu não gosto de gravar vídeo de manhã desenhando. Ó. Encosta aqui o pincel, ó. Sem muita dificuldade, ó. Dou uma voltinha, ó. Tá bom, gente? Ó. Faça um caracolzinho, ó. Pronto, gente. Aí, esse pincel mesmo aqui, você pega e faz assim, ó. Vem botando os pontinhos, ó. Tá vendo? Será que tá dando pra ver, gente? Tá dando sim. Ó. Tá vendo? Bota uma pedrinha aqui, se quiser, né? Uma pedrinha. Se não quiser, a pedrinha pra colocar. Que tem cliente que não gosta da pedrinha, tá? Use essa... Essa tinta aqui, ó. Dourado Solar, tá? Da Betume Color. Tá? Só botar um pontinho aqui. Vai ficar muito lindo o seu desenho. Tá bom? Vou ver se dá pra mim fazer outro aí. E o vídeo tá já em dez minutos. Mas vai dar pra mim fazer outro. Vamos fazer outro. Vamos fazer um arabesco. Tá bom? Então, já fiz três passos a passo aí, tá? Ó, gente. Os arabesco, eu vou usar esse daqui, ó. Gente, tô tremendo tanto. Ó. Gosto muito desse aqui. Tiro lá o hidratante dele. Lavei ele, ó. Só a pontinha. Tá? Vou encostar aqui no pincel, ó. Tá bom, gente? Vou encostar aqui. Vou fazer assim, ó. Um circulozinho, ó. A mão leve, gente. Muito leve a mão, tá? Ó. Fiz. Giro o pincel, ó. Pego aqui assim, ó. Lá de baixo. Ó. Subo, ó. Faço outro. Depois eu venho se ficou clarinho assim. Eu só venho atrás, ó. E pronto. Ah, eu quero mais. Aqui, ó. Girei lá. O pincel, o cartão tava assim. Girei, ó. De novo lá na tinta. Tá? E, ó. Gente, esse pincel é muito bom. Ele é maravilhoso. Quanto mais as cerdas dele serem assim, melhor. Cerdas menor, eu não consigo fazer, tá, gente? Aí daí você vai fazendo. Se você quer encher a cartela toda, ou se você quer deixar só assim, já tava bom, né? Mas se você quiser encher o cartão todo, o cartão não, aqui, o cartão, a cartelazinha, é só preencher, tá? Onde você terminou aqui, você vem, ó. Só assim tava lindo, né? Só assim, né? Mas aí você pode fazer aqui assim, ó. Puxar aqui, ó. Fazer outro pra cá, ó. Tá vendo? Onde tem essa coisinha aqui, as costinhas do coiso, você vai fazendo outro, ó. Ó. É um pra direita, outro pra esquerda. Um pra direita, outro pra esquerda, ó. Aí você vai enchendo todo o cartão. Aí quando pegar na unha da clienta, vai tá lindo, ó. Tá vendo? É só ir preenchendo, tá, gente? Você vai preenchendo, vai fazendo... Se não der pra você coisa, você vai girando o cartão. Vai se adaptando do seu jeito aí. Tá bom? Ó. Tá bom, gente? Se não quiser a cartela toda assim, é só fazer que nem eu falei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu ver se tá dando pra pegar, tá? Ó. Vou dando risquinho assim, ó. Ó. E ele já vai, ó. Aí. Tá bom, gente? Você vai, ó. Treina com a caneta. Riscando na caneta, na caneta. Com a mão leve, com a mão leve, com a mão leve, com a mão leve. Eu treinei muito com a caneta assim, ó. Nas coisas. Tá bom? Aí você não consegue fazer assim pra virar pra cá. Sempre. Você só gira aqui, ó. O cartão, ó. Encosta aqui, ó. E vem, ó. Tá vendo? Girou aqui, ó. Se não quiser fazer ele pra cá, só ir subindo, ó. Faz ele subindo, ó. Tá bom? Aqui, ó. Aí depois, gente, se você quiser, você pode botar no pontinho, preenchendo de pontinho assim, em cada voltinha dessa. Eu não ponho. Mas se você quiser, você pode colocar. Tá bom, gente? Então, ó. Hidratante no pincel, ó. Tô aqui, ó. Botando, ó. Aqui assim, ó. Eu vou guardar ele assim. Tupidinho de creme. Tá? Nunca guarde seus pincéis sujos, gente. É sério. Não guarde. Não guarde. Porque senão você vai perder seus pincéis. Vai ficar... Você vai tá trocando de pincéis o tempo todo. O tempo todo. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Esse foi o nosso videozinho de hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá? E... Quero mandar um beijo aí pra minha amiga Rosana Torres. Tá? Tá sempre aí comentando nos vídeos. As outras também. As outras meninas que eu nem anotei aqui. Deveria ter anotado. Tá bom, gente? E vou... Da próxima vez eu anoto aí, tá? Pra mandar um beijo pra todo mundo. Quero agradecer a vocês aí, tá? Pelo acompanhamento. Pelo like que vocês estão dando. Pela força. Pelo comentário, tá? Sou muito grata por isso. Tá bom, gente? Então, é isso aí, ó. Aqui não tem mais o que fazer. Tá? Só poderia botar aqui o... Eu vou botar logo o dourado. Pra vocês verem. Olha, o vídeo já vai em 15 minutos. Aqui, ó. Mas também foi... Eu fiz quatro aqui. Três, né? Aí, gente. Tá bom? Então, é isso aí, tá, gente? Se tiver dúvida, me pergunte. Eu respondo sim, tá? Não tem problema nenhum comigo. Problema nenhum comigo, ok? Então, é isso aí, gente. Grande beijo pra vocês. Fique todo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.